Desce tarada, sobe tarada, desce tarada, sobe tarada Então vai jogando a bunda, taca tcheca na minha cara Desce tarada, sobe tarada, desce tarada, sobe tarada Então vai jogando a bunda, taca tcheca na minha cara Vem jogando a noite inteira, então vai parar de graça Vai sentar, relaxar no meu pau, buceta passa Vai sentar, relaxar no meu pau, buceta passa Vai, senta, relaxa no meu papo, senta, passa Vai, senta, relaxa no meu papo, senta, passa Ela senta, ela trava, ela empina, ela joga Ela senta, ela trava, ela empina, ela joga Então vai novinha, então vai novinha, desce Soca, soca na piroca, então vai novinha, desce Soca, soca na piroca Vem mulher pro Boney Funk Pra jogar da melhor forma, se tem baile ou jita meca No piquinho do roça, roça, vai quicar no vá de quatro Do jeito que você gosta, vai mulher de quatro, então Vai mulher jogar de quatro, então vai parar de Vai mulher jogar de quatro, então vem parar de graça Vai, senta, relaxa no meu papo, senta, passa Vai, senta, relaxa no meu papo, senta, passa Senta, senta, relaxa no meu papo, senta, passa Vai, senta, relaxa no meu papo, senta, passa No meu papo, senta, passa Ó bicho, valeu J.D. Luca, valeu J. Matheus Henrique, aí mano eu sou teu fã Os quatro cantos eu já passei, sempre ouvi falar bem com você As piranhas sempre falam bem, né As piranhas Elas sempre falam bem Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Amém Obrigado.